Hoje contando as de 100 Mais de 3 que é no meu pack Só pra ficar tudo bem Guarda a capla na minha mala Compra um Volvo mais além Pra levar minha bem na Prada Te deixar muito elegante Ela quer saber de Drip Sheep Precisa gostar de cantar no V Ela quer saber de Drip Sheep Só gostar de os cantalos revê O&G Essa linda gosta de Lu e não é só bebe Gosta muito de nós, ela se diverte Escreendo o pescoço escorrendo Escorrendo, escorrendo moro Escorrendo, escorrendo moro muito Escorrendo, escorrendo, mano Escorrendo, escorrendo moro muito Todo dia eu vou jogar nessa lady Gritando o meu nome, ela não quer ninguém Quer dormir na minha casa, não importa o day Isso tudo na sua roupa vai ficar com mãe, né? Sei que é só o que cê quer roletar De mão dada, mas não é bem assim Pupila de lata, o quarto maçã O céu avisava o que estava por vir Sobram fofocas no bloco de notas Mas os olhos reportam e é tão difícil Sei que é só o que cê quer roletar De mão dada, mas não é bem Se você gosta Pato palma pra minha bebe Ela joga bem Que capuzas jamais diz que vai dó No mesmo momento ela quer me oferecer um chá Na última vez quase não dá pra acreditar Foi só tapa Diz e chapar Ela amar Foi só fofa Chega tudo bem Some chê truste outro sense Cena inocente You're B-R-C-A-L-O-T-O-M É fóu magnum Elefth Square A-A-A-A Dice Telefone E aí, é ti, é tão grande, Cês sumir, cês sumir Faz o que faz, permita nossa salve Smiggy, burp, burp, show a mão na minha cara Nari, nem se tem cê plui Sete costa, bato palma pra minha bebe Ela joga bem Fica aposagem a mais gente voz do No mesmo rolão ela quer me oferecer um chão Da última vez, mas eu não dou pra acreditar Ela quer saber de Drip Sheep Só gostar de hoje, tenta Lu e V Ela quer saber de Drip Sheep Só gostar de hoje, tenta Lu e V